Partida Encontrada Tinha, tu não sabe quando vai a entrevista do The Noite? Dia 31 Dia 31, meia-noite e meia A minha entrevista do The Noite Você foi no The Noite? Que maneiro Eu fui essa semana passada, na real O cara pegou o Cypher, ótimo, já passou direito Você falou o que? Sobre o cenário? Ah, ele foi... Ah, ele perguntou um pouco sobre o LoL Aí fez umas brincadeiras Aí perguntou sobre várias outras coisas Mas foi em geral meio que sobre o esporte O Shaolin tá dormindo Hoje talvez eu traga ele pra vocês conhecerem É o Shaolin O Shaolin? É, é meu priminho Ah, tá Você quer um Alter Ego seu quando você joga mal, tá ligado? Vira o Shaolin É que eu chamo ele de meu priminho Mas o Alter Ego é melhor É melhor, tá ligado? Chora no meio Avançando a, avançando a, cuidado Pô, ele não fez wall, não? Eles entraram, C? E dentro do Bomb, ó Cura Garagem tomou o HS Espero que vocês não Os dois fundos Os dois fundos Tá fundo, tá fundo Desmocou a defusa Caralho, isso é muito bom Carrega É isso, mano Vem de você, eu fico lisonjeado Ah, não Eu que fico lisonjeado, mano Que isso Tem garagem, vários Tô de ajuda Ok Mano, nossa, eu nem vi o cara tá lá Ruxando a, ruxando a, ruxando a Três vezes Resta um inimigo Tá na A Foi pra A Ele é a Rex total, né, mano? Meu carrinho Trovou muito hard Tava meio e te matou? Não, ele tava na A, no jardim Ah, tá Ai, matou Vou, 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 fora Vou jogar mais agressivo Na garagem aqui agora Se quiser, pra eles É, a gente consarra É, o cara de vandal Os dois de vandal Eu quero pegar a vandal dos caras lá, mano Você acha que tem? Tem, eu matei dois de vandal Tem um janela Tem um janela De novo? Acho que tava aí Tá aqui Ah, então eu vou 78 Pegou cura É melhor ter ficado de Spectra Com a mira melhor Nada pro meia Nada pro meia Talvez você já sei Tudo lá, do lugar Tem um no piche, no piche, no piche Quase dois Dois na direita, quase Tem uma avançada aqui na Smoking Olha o IPZ Na esquerda, eu acho Sem flash, alguma coisa? Tem, tem um, bangá Bangá, bangá Não existe fuga Mano, esse cara me acertou, velho Morri Tá ali Tá ali Tá ali Tá embaixo do céu Embaixo do céu E rato Menos de 52, então 52 rato Boa, guys Boa, boa Boa call do rato Janela, janela, tomou 60 Colando pra te restar, velho É, eu sei Por isso que eu fiz isso Eles tão marcando meu corpo Cuidado Você não matará meus aliados Tô na esquerda É a, é a, é a Resta, resta, resta Pode restar, pode restar A moral, você morreu O que eu perdi? Resta um ínimo Ó, Danny Jones Nossa, menos 74 Nossa, bateu nosso parça Cuidado do IPZ, minha granada Cuidado do IPZ Minha granada Ela foi boa Tá, pega Nice Pega ele Ó, tá explotando cedo Trogaragem Trolei pra caralho Trolei muito hard Tinha uma entregada boa Riquinho Como é que tá? Ai, bravo De precisão Último jogador vivo Ah, achei que ele tava escondido aqui nesse canto, velho Tem Tem vários Não existe, suga Você não matará meus aliados Todo mundo deu a cara Todo mundo deu a cara Essa porra dessa flashbang, velho Nossa Ai, o Bip no Valeu Tinha que ter destruído a flecha, velho Tinha que ter destruído a flecha, velho Tinha que ter destruído a flecha, velho Você não matará meus aliados Ah, velho Vou citar aqui no Double Doors Um meio e um Double Doors Pra C, é Vamos comer o Double Doors, vamos comer o Double Doors Não Tá bem, tá bem Vamos Passei, vamos Passei Pode ter o Double Doors Pode ter o Z também Pinei Um de vida, um de vida É, tinha que ter deixado de se curar Nossa, perdemos Putz, já era Da cara um puro, eu pinei no cara, o cara recarregando em você Demorei pra dar o cara Ele é cruzado ali, é Ele é atrás do Bomb Eu acho que não tem ninguém pra esquerda Se tivesse, ele teria saído É atrás do Bomb, ele vai dar cara Morto, um de vida Restam 30 segundos Seu quase sai Nice 3x3 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 Costa não veio 3x3 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 Bom da cara, espera por mim Double Doors Vai, lançado Resta um in Nice, Double Doors Double Doors 3x3 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 4x3 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 Flash do inferno que ele jogou Muito rápido Eu sabia, eu pensei que ele ia falar pra você subir Eu pensei em subir, mas eu não queria fazer barulho, tá ligado? Porque eu acho que ele não sabia onde eu tava Vou matar o corredor porque eu tô hiper confiante nisso Eles chegaram na hora certa Ele viu a gente Joguei o core de boa De gloria, de base já Faz o Bomb Ele tá clear Cerda CT, CT Não existe fuga Calma no tempo, tem tempo ainda 2x3 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 Olha a costa Cover, cover Comeu, comeu Céria Boa Boa O cara ficou varando a smoke, não pode, velho Dica básica, galera Duas smokes, o cara vai comer, não fica varando a smoke, só ficar sem bala Dá um tempo aí pra história séria O cara tá parado no corredor, velho Pode ter avançado meio, janela O Sifre vai ultar, o Sifre vai ultar, espera Vai, bora Vamo lá, vamo lá Domina, Sifre, domina Tem dois aqui me marcando Vai, tem dois aqui Nossa Eu acho que ele comeu o Bomb Cuidado, Sage Eu acho que o Britson tá marotado aí Derrou Céu Céu, um base Ah, não abre pra uma reina Pula, 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 pula Eu morri lutando, velho Eu ainda matei a Sage Mas, tipo, morri no meio do ar Tá ligado? Tem Double Doors O Tichy é marotou, eu acho Tá morto aí dentro da frente Vem da caramba Não é esse round, Tichy jogou o Pino Consegui marotar na Double Doors, tinha ninguém marcando Eu dei HS no cara do Bomb, ele deve ter saído correndo por ano Tava os dois atrás do Bomb Ah, Bombinho Estão só os dois dois, tá? Cuidado Meio, meio costa, meio costa Deve ter um inimigo Matou, era só o costas, mas deve... não tá costas não Tá bom, Bihar, tá... Tô mandando a visão Ai, esse gato Ele me varou! Ele me varou? Sua missão não acabou Te curando Calma, calma, a gente tá na vantagem Se a gente é útil, só vai Traz o bomb, provavelmente Escondeu Escondeu Em cima do rato 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 Mano, eu consegui errar tudo esse round, velho Relaxa, rapaz Já ganhamos Nice, nice, nice Eu consegui errar absolutamente tudo esse round, velho Correu, tem mais Não estou aqui Quer acelerar? Não, não, não Só calma um pouco Vamos voltar Vou esmocar a boca da Seva no último de C, tá? Volta, Tichy Volta, volta, volta Eu gostaria de colocar o Tichy Pra colocar uma câmera na bomba A gente tem que... Ó, só uma coisa A gente tem que ser inteligente Tem que ir lá pegar a orb A gente tem que usar, mano Vantagem Não que a gente vá fazer isso agora, mas tem que usar Calma, calma, calma Calma, calma 1, 2, 3, go Fechei double doors Tenho base Tenho mais, mais voos Dois bases, dois bases Tá, estou na câmera Ai, filho da puta Estou na câmera Passou um Estou sem carcas Estou morrendo o pé Estou sem carcas Estou sem carcas Estou sem carcas Estou sem carcas Vou tentar tirar meus fios, velho Dinheiro importante Pelo menos um Pelo menos um só Só tira um Acho que não vai... Acho que não vai... Acho que é pelo outro, acho Nice sound Moleque, eu humilhei esse cara aí da double doors Na moral O Fenix? Nossa Mano, eu flechei Deidei TP rápido pra cima da double doors Peguei ele pastranando na base CT, velho Lindo, linda Lindo Câmera derrubada Pegue Kirk Atrás do bom Dois Mais um, mais um Peguei, peguei, peguei Peguei, peguei Já um lote de volta Não dá Vamos guardar de novo Só que cruza comigo, ô Tisha Não, cara, eu quero cruzar com você, né mano Tenho namorado, quase casado Isso Tá assim Uma vez só, pô Uma vez só tá suave Uma vez só tá suave não, mano É Ô, A também Ruxou A, Ruxou Ruxou Ele pulou, ele pulou Tem mais um, tem mais um Tem mais um Janelão, janelão Janelão, janelão A jet pulou a trap da A, velho É, jet é foda, ela pode lá pular mesmo Dois 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 O C era o Phoenix e a Reyna, eles viram minha câmera e recuaram. Voltaram, voltaram. A de Alp, a de Alp. Reyna, Reyna atrás do bomba e do C. 2, 3, 2, 3. É um inimigo. Tá na P, só entre o centro. Estinha. Tava na P, tava na P de Alp. Respeta a minha história, né? Respeta a minha história. Respeta a minha história. Passou, ó, um short armado. Três shorts. Passou três. Três aqui. Cuidado da cara aí, ô. Dois shorts aqui. Já o Nativar. Brilha, brilha. Todo mundo lá. Dentro do bomba? Dentro, velho, claro. Enemigo, rapazinho. É, long, 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 long. Eu tô com uma câmera na entrada da vez. Tá, tá, eu vou passar. Aí, calma. Voltar, 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 voltar. Correndo. Tá dentro do bomb. Vai acelerar, Tchis. Mata ele plantando. Spike plantada. Spike se mocou pra ele, velho. Fica na Smok, fica na Smok. Boa. Nossa, a Smok foi muito triste, Spike. Vamos saber o que que ele compara. Sim, sim. A ideia foi boa, mas... Tá ligado? A ideia foi muito boa. É. Meu medo de acelerar ali era isso. Eu acelero e o cara me escuta que eu tô chegando e ficar preparado na Smok. Deixa eu ajudar, Tchisinha. Olha o meio dele. Ela tá aqui na boca. Tchis na boca da A. Pelo short? Nossa, ele tomou uns 4x40. Eles não tem o que fazer. Feige, volta e rebib. Volta e rebib mesmo. Relaxa. Acabou. Acabou. Eu tenho um flech, tenho um flech. Tem um areia. Tem um areia, é... Vou flechar a areia, vou flechar a areia pra você. Peguei de novo. Tem. Areia, 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 areia. Vamos embora. Boa, menina. Vocês jogam muito. Vocês são muito bons. Profissionais do Brasil. Não me apresse. Não me apresse. Posso ter canção. Para ir feio do Brasil.